Eu não olhei as mãos como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra lhe ajudar Ser sujo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra o que me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Graças e paz, meu povo e minha pova Bem-vindos ao canal Crônicas da Sam Estamos prontos pro resumo de sexta-feira Atrasado de novo, gente Mas tá tenso, né? Vocês estão vendo como é que tá a movimentação Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E pra parar Deixa eu deixar a coisa aqui Para, para Fazer vídeo todo dia depois da novela Tá puxado Eu tô tentando, gente Tô tentando Mas tá, tá puxado Mas eu fiz o resumo Ontem passou reprise dos melhores capítulos, né? Dos melhores capítulos Dos melhores momentos da semana toda Pra quem perdeu alguma coisa Mas eles não passam tudo E às vezes você quer um capítulo específico E às vezes você até consegue um capítulo específico Assistir, mas fica com dúvida em alguma coisa Por isso eu estou aqui, meus amores Pra poder, né? Tirar dúvidas Fazer observações que de repente Você assistiu o capítulo, mas ficou com dúvida E não tem o que comentar, por exemplo Eu aqui em casa Às vezes eu comento alguma coisa Meu marido, ele tá olhando pra televisão E eu falo Mas o que ele falou mesmo? Será que é esse? Esse, esse, esse Ele, ó Foi? Não sei Gente, mas a pessoa tá olhando Então a gente sente falta dessa troca, né? De ter com quem interagir e tudo mais E eu tenho pouco tempo pra estar participando lá no grupo Mas eu tô sempre por lá Vocês que são do grupo Que se inscreveram no canal Que vieram pra cá Sejam muito bem-vindos Aqui vocês podem falar à vontade Enfim Mas eu tô sempre dando uma Numa passadinha por lá Dando uma comentada Não tanto quanto eu gostaria Mas aqui a gente fala Mas, né? Quando dá pra falar A gente fala Gente, vou focar aqui, tá? Sexta-feira O que aconteceu? Abrão Sai da casa de Sarai Feliz da vida Porque ele, enfim Tomou coragem Pra ir lá Pedir O consentimento, né? Na verdade Ele não foi nem pedir Ela em namoro E já foi pedir ela em casamento E a parte engraçada É que Estava todo mundo jantando Só que foi igualmente simpatia Cheguei a rir Fazer A intimidade, gente A gente tá íntima Não tem essas coisas Agora a gente pode rir com vontade Aqui tudo é muito de verdade Então Ele não foi pedir nem namoro E ela tava jantando Tipo assim Rapidinho Limpou a boca Deu aquela olhada Pra irmã de criação Que até então Ela não sabe, né? Que é de criação E tipo O olhar dela Já dizia Tipo Tem a face no meu dente Ele tá ali Foi bem legal a cena E todo mundo saiu da sala Mas ficou de olho, né? E aí ele se declarou Pra ela E perguntou Se ela queria casar com ele E ela nem pensou Duas vezes assim já Sim E ele Nossa, sério? Ela Nossa, eu sei que você ia demorar mais Se demorou muito E aí ele Sério? Ela não é brincadeira Na verdade Não é brincadeira Ele realmente tava demorando muito Porque ela Ela Era assim Era recíproco, né? Aquela Aquela ansiedade Que ele estava de se declarar E ela também Mas Devido ela ser mulher E ser uma época Que, né? A mulher tinha que realmente Esperar o homem Tomar a iniciativa Era bem difícil Diferente de hoje em dia Que você tá Né? Você quer falar alguma coisa Pra um homem Quer se declarar Que não é tão Tão mal visto Ainda as pessoas falam assim Mas é bem Não é muito Como era naquela época Aquela época era um absurdo, né? Então ela tava naquela coisa Ai, ele tem que falar Ele tem que falar Ele tem que falar E ele falou Gente Um beijo Ui Quase que a minha folha Eu vou Um beijo Pra quem tá assistindo aqui Fazendo uma livezinha Básica Gente É Pra comentar De sexta-feira Gente Do que você está falando Sam? Eu estou falando A novela Gênesis Meu amor Minha mora Meus amores Meu povo Minha polva A novela Gênesis Que eu estou comentando Desde o primeiro capítulo Desde Adão e Eva Desde Adão e Eva Quase não sai Desde a criação do mundo Vocês não estão entendendo A novela é bombástica É maravilhosa Então não tem como Tá? Eu assisto todos os dias E no sábado Tem a reprise Dos melhores capítulos Eu assisto também Só que esse sábado Nem deu pra eu assistir Bom Continuando, né? Depois que ele pediu Ela em casamento Abrão e Sarai Que vocês já devem ter ouvido Falar de Abrão e Sara Mas Samela Eu não entendo isso Como assim Abrão e Sarai Não é Abrão e Sara Gente, calma Abrão e Sarai São os nomes de batismo É um nome que o pai A mãe deu Porém Deus vai mudar O nome deles Quando Deus Vai se manifestar Pra ele Ele vai se tornar Um pai da fé Ele vai ser amigo De Deus Ele vai ser uma coisa Maravilha Vai ser lindo demais Gente Vai ser maravilhoso A gente vai se emocionar demais Imagina, né? E aí Deus vai mudar O nome dele É Deus vai mudar O nome dele Para Abraão E o nome de Sarai Para Sara Por isso que vocês devem Estar estranhando Por que Sarai? Por que Abraão? Porque Quem vai fazer Essa mudança É Deus Porque quando ele Entra na vida da pessoa Meu amor Ele muda o nome Da pessoa Completamente Como assim Muda Sabe aquele cachaceiro Lá da esquina Caloteiro Sabe Quando Deus Entra na vida Da pessoa Ela é um novo nome Passa a se tornar Uma pessoa respeitada Ninguém mais olha E fala Ah, aquele cachaceiro Ah, aquela isso Ah, aquela aquilo Não, Deus muda Sabe E é isso Que Deus vai fazer Na vida deles Vai mudar O nome deles Que vai dar Um outro significado Que o nome deles Já tem um significado Bom Mas vai se tornar Melhor ainda Mas voltando aqui Para a felicidade deles Ela aceitou Ele pediu E aí quando eles iam Se beijar A família É, tá bom Não precisa tanto Tá bom Tá permitido Tá abençoado Tudo certo E ele sai de lá Todo contente A Dália Que é a irmã De criação dela Que ela não sabe Fica assim Preocupada Já E eu Como é que vai ser Quem vai casar comigo Quem vai ficar comigo Não sei o que E aí a mãe fala Calma, minha filha Para de ansiedade Essa ansiedade Pode te atrapalhar Ai, vai chegar a sua hora Vai chegar a sua vez Mas fica todo mundo No geral Fica todo mundo feliz Pelos dois, né É O príncipe Vai à casa de Abrão Desabafar Comer E conversar Com o amigo Sobre a bajulação E a falsidade Né No palácio Aquela coisa Gente Para quem viu A parte Do começo Quando Quando o príncipe Ainda não era amigo De Abrão Antes do sequestro Antes de tudo Como o príncipe Perseguiu Abrão Como perseguiu E hoje Eles chegaram No nível de evoluir Tanto que começou Na infância, né Que são melhores amigos E o príncipe Se sente em casa Na casa do 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 Da Abrão Já sai entrando Amar Sabe aqueles amigos Espaçosos Senta até na mesa E come E a mate Recebe ele Muito bem E não fica bajulando Porque ele é o príncipe Sabe Acorda como se fosse Um filho Amigo do meu filho Minha idade Porque ele Basicamente Essa nova fase Da novela Que é a quinta fase De todo mundo Quando que era criança Eles tem mais ou menos A mesma faixa A mesma faixa etária Então Tá tudo certo E aí ele fala Que ele não consegue Ver sinceridade No palácio Ele não consegue Ver um amor Genuíno Realmente assim Meu pai me ama Por quê? O pai dele ama Mas mandou matar a mãe A mãe Não tá ali Pra dar o amor As pessoas Que tão ali Cuidando dele Cuidam Bajulam Porque Ele É o príncipe O futuro rei De Ur Então ele não sente Essa sinceridade O que ele faz? Ele disse Né Disse pra Abraão Disse pra várias pessoas Por irmão de Abraão Que é o filho de Nade Né Com Terá Naor Que ele odeia o pai E Naor concordou Que ele também odeia o pai Então vocês Entregaram na bebida Então não sai da taberna E enche na cara de cerveja E mulheres E gastando Não tá nem aí Pra vida Já Abraão Já é outra coisa Completamente diferente Sempre foi Desde pequeno Bom É Ele Tenta buscar Algum conselho Né Com Abraão Aquela coisa toda Mas Abraão Não sabe muito o que dizer Porque Os princípios Que Abraão acredita As coisas que Né Abraão Tem Em mente Pra vida dele O príncipe é Tipo Ai Abraão Não ser tão legal Mas Sabe Precisa Ah sabe Mais ou menos isso Mas só dele estar ali Ser sincero E gostar dele Pelo que ele é E não porque ele é o príncipe Ele já se sente bem Na casa de Abraão E aí Abraão É Pergunta Por que aquilo tudo Né Por que ele não tenta Conversar com o pai dele Mas ele fala Pra quê Meu pai só sabe Colecionar inimigos E ele não tá Nem aí Pro trono Né O príncipe Não quer o trono E o pai Quer que ele Assume o lugar No trono dele Óbvio É uma coisa Se eu sou rainha Né Minha filha A princesa Automaticamente O trono vai passar Pra ela Imagina A crise Ainda mais naquela época Porque ele não faz Questão do trono Mas Também Não quebra mão Das mordomias Que o trono Né Que o poder Dá pra ele Que é o dinheiro E tudo mais Mas isso tudo Gente Eu acredito Que seja o fato De ele ter visto A mãe sendo Morta Daquele jeito Ele sente muita mágoa Do pai Por causa disso Né Fácil Pra uma criança Né Bom Lamassi E Afa Que são É Lamassi É o irmão De Danina E Nidana Né E Afa é a serva De Amate E amiga Né Há muitos anos Já Conversam no quarto Sobre A A dúvida Que eles ficam Em relação A Terá Quando souber Que Abraão Foi lá Pedir Sará Em casamento Mas A A A A A A Diz Não mais Lamassi Você não tem que se preocupar Afinal de contas Ele tem que ficar feliz Porque eles vão Se casar E vai ficar tudo em família Porque Sará é a filha dele E aí Sará escuta Só que aí Sará já cria na cabeça dela Uma Um choque Que dá nela E ela Mas Ela já tipo Já criou uma história Que tipo Que acha que a mãe traiu O pai O pai com Terá E nem nada disso Na verdade O pai é tio E Lamassi é mãe E Yafa é mãe de criação Porque A mãe Realmente Dela É Danina Que morreu no parto E o pai é Terá Que não quis Que ninguém soubesse Que essa criança existir E deu pra eles criarem Que não considera ela Como nada E é totalmente contra Quando ele vai na casa Lá da Mate Porque brigou com o Nad E tal E vai conversar com o Abraão Aí chama a atenção de Abraão Porque Abraão é muito apagado Pros negócios Porque Abraão tem que ser Mais parecido com Aranta Não sei o que Aquela cobrança De sempre Desde criança Que ele fez essa comparação E aí Ele fala Até Poxa Até quando você vai ficar Na sombra do seu irmão Mais novo Seu irmão já casou Tinha filho e tudo mais Sendo mais novo E você mais velho Não casou Ele aproveitando isso Quero falar Que eu vou casar E tudo Já encontrei Já falei com a pessoa Ele Ai que bom Quem é a sortuda Felizarda Porque afinal de contas Ele é um homem de posses Então para ele Que só importa o que Poder Dinheiro Então ele acha Que Abraão Deve ter escolhido Alguém desse nível social Só que quando ele Revela que é Sarai Mesmo Sarai Sendo filha dele Ele Não aprova E disse que não Vai Abençoar esse casamento Então tipo Se ele não vai abençoar Não pode ter casamento Mas a Mate E a Afa Depois que ele vai embora Tenta acalmar Abraão E fala Não calma E ele está de cabeça quente Ele vai repensar Vai tudo se ajeitar Vai dar tudo certo Vocês vão conseguir sim Bom Enquanto isso A Sarai Está inquieta Com o que ouviu A noite Acaba conversando Com a Dália Que é a irmã dela E falam A suspeita dela E a Dália Falando Nossa Não tem nada a ver Isso aqui Só gente Que quem passa Escuta Aram Ele como é que é Meu pai Teve em casa Com a sua mãe Vamos tirar A limpa agora Porque na verdade Aram É patrão dela Ela é Serva De Aram E Ridoana Que era amiga dela Na infância É Não, não, não Não era amiga dela Na infância Não Quem era Era a outra Tal da Shakia Ela era bebezinha Mas enfim Aí Ele jogou Na casa de Nad Chegando na casa De Nad A Terá Tem uma reação Muito agressiva Com o Aram Que é o preferido Dele Aram Não entende nada E Também tem uma Atitude muito agressiva Com o Sarai E a Sarai Vai embora E quem é Que está lá na cozinha Fazendo o que não deve Com quem não deve A irmã dela Que está de treitinha Já com Nao Só que o Nao Não quer nada Agora Nao não quer trabalhar Nao não quer nada Não quer seguir os negócios Do pai Inclusive Terá Pegou Nao No quarto Roubando os pertences dele Sabe Então assim E ele vai ser punido Por isso Vai levar Três batadas Na frente De toda a família Porque Pelo crime De roubo Ao pai E Nad Não se conforma Do filho dela Passar tamanho Humilhação Mas ele disse Poderia ser pior Porque você sabe O que ele fez Cabe até o Deserdá-lo Então Nao Vai apanhar Bom A Sarai Vai embora Depois que Terá Arrasa com a vida Dela Assim né Tratá-la super mal Aram não entende nada Porque o pai dele Não é desse jeito Pelo menos não com ele E a outra Se despede lá Do menino Depois de ter feito O que ele devia E vai correndo Lá atrás De De Sarai Claro que ela Bave o ovo A danagem A decoração Puxa Aquela coisa Porque ela sonha Que Nao vai casar com ela Que Nao vai assumir Que ela vai morar Naquela casa maravilhosa Só que não E a história Vai acabar se repetindo Né Bom Dando Continuação Ih gente Hoje tá brava A continuação É que A embarcação real É atacada Além de Levarem De roubarem Tudo Ainda mata Uma tripulação E o único Que consegue Sair com vida É o general Qual é o nome dele Gente Os nomes são tão Simples né Só que não Burik Consegue escapar Com vida O rei Fica Indignado Só que o general Levanta uma questão Tava muito certinho Eles Tavam no horário certo O ataque foi planejado E eles Assim Tinham informações Privilegiadas Então assim Não foi um acaso Existe um traidor No palácio E Ah Quando fala isso Até hoje Ele não se recuperou Da traição Inclusive Ele trata a atual esposa Super mal A mulher do pai Nem ofereceu um vinho Para ele Que ele já lembra De Elila Terendo envenenar ele Trata uma mulher Super mal Então assim Ele não Outro traidor aqui Eu não aceito A gente vai descobrir Quem é Aí ele vai consultar Kisari Kisari Que é O confidente pessoal dele Que é a pessoa Que né Tudo Fechado com Kisari Fala Vamos armar Uma armadilha Que é mordeixo Que a gente já vai pegar Já vai saber Quem é o traidor Ok Queridos Já falei Do Naor Né Para vocês Já falei De Terá Repreendendo Abraão E indo Contra o casamento Ah Uma coisa Muito importante Morabe Vocês lembram Ai gente Essa volta Dos que iam E não foram Dos mortos vivos Que foi Que ia Que voltou É o ó Do Borogodó Né Pois é Morabe Muita gente Está no grupo Falando que ele Deveria ir para a forca Eu não posso Falar isso Gente Que a gente não pode Desejar o mal De ninguém Mesmo sendo ficção A gente tem que vigiar Né Porque senão daqui a pouco A gente está torcendo Para o cara Ficar com a mãe De que a mãe De que é boazinha E coisa e tal Então a gente tem que vigiar Mas Segundo a lei Naquela época Cabia realmente Né Traição E de ser enforcado Mas decidiram Por Expulsá-lo da cidade O que aconteceu Alguém comentou Lá no grupo Eu achei engraçado Não mataram Quando era minhoca Agora virou Uma cobra gigantesca Que Vai Né Voltar pior De fato Gente Morabe Entra na cidade Se fazendo por vendedor De joias De diamantes lá E consegue Ter acesso Aos aposentos De Kisari Colocam uns pós Lá na cama Dele Eu não sei E Pelo que está dando a entender Pelo que eu pesquisei A gente só vai Só na segunda-feira Que a gente vai ver O capítulo Certinho Eu não gosto Como vocês sabem Eu não gosto De antecipar nada E depois De ser aquilo Como muitas Páginas Fake news Que tem Falando da novela Mas É Tudo indica Não vou dizer 100% Tá Porque ainda não Passou o episódio Mas 99,9% De que aquilo Que ele espalhou Na cama De Kisari Não é pra fazer bem É pra matar Com certeza É pra matar E aí Alguém vai levar a culpa Porque ninguém Vai imaginar Que Morabe Está zanzando Por Ur Né Na cidade Que ele foi expulso Sendo que ele tem Um aliado Sendo que existe Um traidor Mas existe um traidor Desde a época Da rainha Ilila Que é o pai De Kala Né Então Morabe Tem contato Com ele Que é a pessoa Que passa tudo E Morabe Está fechado Com os inimigos Tanto o pessoal De Lagache Quanto os Moabitas Né O pessoal todo lá Ele está fechado Que agora Ele É feiticeiro Entendeu E Ele não é mais Dessecedor Agora ele 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 tanto Faz oferenda Para os deuses Como Para os Espíritos do mal Também Que é quando necessário Então Ele está Até com um semblante Meio demoníaco Assim Está com os negócios Na cara Assim As coisas Esquisitas Até fizeram Um meme Comparando ele Ao Mufasa É o Mufasa Do Rei Leão Ah O irmão dele Ah Esqueci Vocês sabem Quem é o irmão Do Mufasa Do Rei Leão Do mal Esqueci o nome Do irmão Do mal Mas vocês sabem Igualzinho O irmão Do Mufasa Do Rei Leão A cara do Morabe Está uma comédia Gente Mas o que Gente Foi muita coisa Que aconteceu Muita coisa E aí O que acontece Quando os capítulos São assim É muita coisa E é passagem De 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 tempo E tudo mais Dá um bug Na cabeça da gente Porque é isso Que nessa Quecer Quem é quem Então Tem que ir devagar Tem que ir no respira Calma aí Para você poder entender Porque senão Dá uma confusão É Já falei Sobre isso Tá Já falei Sobre isso Também Da Matiafa Consolando Abrão O príncipe Vira a noite Na 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 taberna Né Com o Naô Porque o Naô Foi pego Pelo pai E aí Foi o maior Climão A discussão Aí Nádia brigou Com Com o Terá Terá foi dormir Com a mate Enfim Aí ele vai Para a taberna Gastar lá O que ele não trabalha Né Para ter E encontrou Quem O príncipe Que não saia da taberna As mulheres lá E passaram a noite lá E como que ficou Nidana Pau da vida Porque a mãe E o pai Já tinha ido dormir O marido Precisava descansar Foi dormir também Aí de manhã Eles chegaram Para trocar o turno Com ela Ah Mas ela falou um monte Ela arrasou Porque ela é a dona E os empregados dela Que também são família dela Não tem a menor consideração Por ela E não sei o que Falou 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 Depois foi para casa Dormir Graças a Deus Aquela mulher Quando começa a falar Misericórdia Como reclama Dá com uma mão E joga na cara com 10 Eu não sei como é Que aquela família dela Aguenta ela É Arão Outra questão Tá Briga com Riduana Sobre as crianças Dormirem Dormirem com eles Ainda As crianças São grandinhas São bebezinhas Mas são pequenas E é tudo escadinha E aí se eu não me engano São 3 ou 4 crianças E as crianças Não dormem No quarto deles Aí As crianças Dormem no quarto Com os pais E eles são um casal jovem Então Arã está sentindo Muita falta dela E ele age como O homem da idade Da época dele Tipo de manhã Que quer o café servido O almoço Na mão Que é tudo Né E ela A vida dela Ela se entregou Assim A maternidade Eu acho até bonito Porque a gente Não tem essa força Tudo assim Para ficar Eu fico um pouquinho Daqui a pouco Chegando Só que eu estou fazendo bagunça Já começo a ficar nervosa Porque eu limpei E não tinha sido do lugar Não, brinca direito Não, já brinquei Agora chega Vamos ficar sentada Vamos meditar Obléjo lá Da Giovanna Vamos meditar Gente, vamos ficar calmos Pelo amor de Deus Vamos limpar Porque A nossa realidade De uma mulher Pobre Sem ajuda Sem rede de apoio A gente sabe como é Para dar conta de criança Para dar conta de casa Para dar atenção para o marido Para estudar Para trabalhar Para fazer um... Então não dá Mas a realidade de Riduana É diferente Porque Ela tem A Sarai Que ajuda ela Né Que é a serva dela Então Claro Que seria Que sim Ela precisa do apoio De Arã Como pai Brincar um pouquinho Com as crianças Dar atenção Para as crianças Também Né É ser mais carinhoso Mais gentil Com ela Porque não adianta Ficar, né O cavalo o dia inteiro E de noite Virar um príncipe Achando que vai Entrar dentro Da carruagem Da Cinderela Não vai rolar Mas Só que não Não é assim Naqueles tempos Muito menos As mulheres Faziam de tudo E mais um pouco Para agradar Porque senão Ele pegaria Facilmente Uma segunda Uma terceira Uma quarta Quinta esposa Né Então A Riduana Ela foi criada De um jeito Por Nidana Que ela Que ela Que ela Ela não tinha Que fazer Nada E a Aram Prometeu Mundo Se fundou Para ela E ela tem Até uma vida Confortável Ela tem Até alguém Que auxilia Ela Mas Mesmo Ela Ainda 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 Acho É pouco Diante Daquilo Que a mãe Dela Embutiu Na cabeça Dela E junta Mais o comportamento De Aram Não está Ruindo Não está Fluindo Sabe E aí Acabou Que eles Brigaram E Ele Dormiu Na sala E ela Foi dormir No quarto Com as crianças Aí de manhã As crianças Vêm pulando Em cima dele Papai 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 Aí ele Começou A brigar A reclamar Aí teve Gente Reclamando Falando Que ele era Grosso Mas gente Eu vou falar Uma coisa Para vocês Eu sei São nossos Filhos Nossos amores Mas gente Você já dorme Mal Já não dorme Na tua cama Né Já não tem Aquela privacidade Não pode E aí de manhã Tu está dormindo De repente Tu toma um susto Que as crianças Não vêm Tipo papai Né Bença Bom dia Aquele carinha Vem pulando Em cima de você Três Quatro Vem pulando Em cima de você Ai Também não gosto Eu amo Os meus filhos Mas eu não gosto De ser acordada assim A minha filha Ela já vem de manhã Parece um furacão Chega Me dá Uns tremores Sabe aquele susto Quando tu está dormindo Alguém chega Bum Então é mais ou menos assim É um furacão Mas o meu filho não Meu filho já é mais tranquilo Ele vem Mamãe Bom dia Isso aqui Aí sim É mais tranquilo Que aí você vai despertando E tal Mas é criança Eu não sei Eu não vou julgar totalmente A atitude dele Porque eu acho que Eu também no lugar dele Eu ia ficar um pouco Estressado Né Tipo Não precisava Jugar tudo em cima dele Também Coitado Mas também Ele poderia Maneirar mais Nessas horas Que a gente vê a diferença Entre a mulher Porque mesmo A gente estando Por aqui A gente Respira Inspire Dá aquele sorrisinho Amarelo Tá bom Meu amor Tá querido Bom dia Meu príncipe Deus te abençoe Querido Ah Fica ligada Com sua irmã Ai A criança Rescacar Você igual Um carrapato Aí você quer ir no banheiro Pra fazer Né Escovar seus dentes Quer esvaziar sua bexiga E criança Tá ali Grudar de você Ah Mas é uma fase Sam Ela vai passar E você vai sentir saudade Sim querido Mas até Passa a fase Passa a fase O que? Estoura tua bexiga Não escova o dente Não come Não faz nada Mas não é o caso De rir do ano Então Vamos chocar no caso De rir do ano Deixa minha vida Inclusive Se alguém quiser Aí fazer Vos trabalhos voluntários Me ajudar Ó Tá de boa Sei tanto É que em casa São três não São só dois Tá Aí vocês podem Vem ficar com vontade Bom Voltando ao assunto Brincadeira Essa parte Tá bem difícil Essa relação deles E aí Quando é de manhã E ele faz essa ignorância Toda pras crianças Ela fica bem chateada E aí Ela tem outra Atitude Também Que Meio que Tipo Não ajuda Piora Mas eu entendo Ela também Eu entendo os dois Na verdade Mas é difícil É bem difícil Não tá dando Pra ficar do lado De um E de outro E dizer quem tá certo E quem tá errado A gente tem que ver A criação que os dois tiveram A gente tem que ver O tempo Porque como é que Como é que era as coisas Qual era o papel Do homem Qual era o papel Da mulher Enfim Né Várias coisas Que tem que se levar em conta Antes de sair julgando Ela pega as crianças E fala Deixa o seu pai dormir Meus amores Vamos tomar o desjejum Na casa da vovó Quero dizer bem claro Vai ficar sem café Amanhã Já ficou sem sobremesa De noite Né E agora de manhã Vai ficar sem café Porque eu estou indo Para a casa da sua mãe Tomar café Vamos crianças Crianças vão toda Conta É pra cada vovó Chega lá A mate Fica as crianças Leva pra lavar a mão E a vovó vai fazer biscoitinho Ela toma café também Aí depois vão brincar Com o tia Abrão Aquela coisa toda E Só que a mate Não é boba A mate é uma mulher Experiente Uma mulher muito sábia Né Uma mulher muito Como a bíblia chama Né Uma mulher Ai meu Deus Hoje eu não estou bem Gente A minha memória Hoje está me ajudando Uma mulher sábia Né Uma mulher que sabe Edificar o celular Então ela Chama a Reduana Pra conversar Meu amor Vamos conversar agora Que as crianças estão ali Tomando café Vocês já tomam café Tá tudo bem Aí ela vai Abraça a mate Chora E aí termina a novela Mas eu acredito Que elas vão ter Uma conversa Porque passando Aquele finalzinho Essa novela A mate explicando Pra ela Como uma esposa Deve agir E tal Pererê Pão duro Enfim Gente Essa novela Essa novela Vai render Vamos entrar Teste de prova Teste de prova Teste de prova A edificar A edificar A edificar ainda mais Teste de prova Tá E vai lá E vai lá E clica Gostei Super ideias Isso é muito bacana Para o canal E também Com vocês Tá Um beijo E até o próximo vídeo Teste de prova